Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do repórter NBR desta sexta-feira. Combustível mais barato. A Petrobras anunciou hoje a redução nos preços do óleo diesel e da gasolina. A medida faz parte de uma nova política da companhia, baseada em fatores como o mercado internacional e a cotação do dólar. O motorista Ronilson Monte gasta R$ 800 por mês com combustível. Com a redução anunciada nesta sexta-feira, ele espera economizar R$ 120. Todo benefício que venha a baratear tanto a gasolina como o óleo diesel, seja bem-vindo ao consumidor. Mas Ronilson só vai conseguir gastar menos se as distribuidoras e postos de combustíveis repassarem integralmente a redução anunciada pela Petrobras nas refinarias, o que pode gerar uma queda de até R$ 0,05 por litro. Retração no preço dos combustíveis é algo que há algum tempo não se via. É a primeira queda no preço dos combustíveis desde 2009. A redução nas refinarias será em média de 2,7% no óleo diesel e 3,2% na gasolina. E entra em vigor a partir do próximo sábado. R$ 0,05 por litro já vai ajudar bastante. Quando você enche o tanque, pelo menos duas vezes por semana, você começa a notar que vai influenciar sim de modo positivo no seu orçamento mensal. Na crise que a gente está vivendo, o país aí, muito bom. A Petrobras informou que a medida faz parte de uma nova política de preços adotada pela direção da empresa. É uma política que é baseada na paridade de preços internacionais sobre a qual nós adicionamos uma margem. E o outro aspecto que é importante também é que nós vamos ter um comitê que vai avaliar, pelo menos uma vez por mês, a situação de mercado e de preços. E este comitê, então, vai tomar a decisão, em função das avaliações de mercado e preços, se é necessário fazer ajustes aumentando ou reduzindo o preço. Em viagem à Índia para encontro de cúpula do BRICS, o presidente Michel Temer usou uma rede social para falar sobre a redução dos preços dos combustíveis. Segundo ele, a decisão foi tomada com responsabilidade e completou dizendo que, com seriedade, recobraremos a credibilidade no plano internacional. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a redução dos preços do diesel e da gasolina demonstra a nova fase da gestão da Petrobras. Uma grande mudança que os preços de gasolina e de óleo diesel, etc., deixaram de ser definidos pelo Executivo, tendo em vista alguns objetivos, outros de política econômica. O importante agora é que a Petrobras fixa os seus preços. Não há dúvida que, neste caso específico, é favorável do ponto de vista da inflação. Quase R$ 2 bilhões serão repassados aos estados para compensar perdas com as exportações. Uma medida provisória editada pelo governo federal nesta quinta-feira já vale como lei, mas terá de ser aprovada pelo Congresso em 120 dias. A medida compensa os governos estaduais e municipais que deixam de cobrar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na exportação de bens que não são industrializados. É o caso das commodities, que são produtos básicos como soja, café, açúcar e minério de ferro. O volume que vai ser transferido até o fim de dezembro é de R$ 1,9 bilhão e R$ 950 milhões. 75% desses recursos vão ser transferidos aos estados e o restante aos municípios. O dinheiro compõe o auxílio financeiro para o fomento das exportações e é relativo a este ano. O mecanismo faz parte da Lei Candir, que desonera os exportadores e está em vigor desde a segunda metade da década de 90. O pagamento vai ser feito em parcela única pelo Tesouro Nacional. O que caberá a cada estado é definido a partir da renúncia fiscal de cada ente da federação. No caso de dívidas, elas vão ser abatidas do valor que será destinado. Os recursos poderão ser utilizados pelos estados em qualquer área, inclusive para quitar dívidas com a folha de pagamento dos servidores. E o governo brasileiro enviou hoje doações para o Haiti. O país foi atingido pelo furacão Matthew na semana passada. 120 barracas foram enviadas para famílias que ficaram desabrigadas. Elas são fáceis de montar e cada uma tem capacidade para até 10 pessoas. A doação faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo brasileiro para ajudar o Haiti. No primeiro momento, a gente está indo lá para verificar quais são as demandas necessárias que o Brasil pode ajudar. Na segunda-feira haverá uma reunião interministerial, que vai acontecer no Ministério da Integração Nacional, lá na Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que a gente possa verificar quais são as próximas ações que poderão ser feitas, como próximos kits que podem ser enviados. O avião da Força Aérea Brasileira, com doações, partiu na manhã desta sexta-feira de Brasília. O furacão Matthew causou destruição no Haiti, o país mais atingido no Caribe. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1 milhão e 400 mil haitianos foram afetados e precisam de ajuda rápida. A gente consegue sobrevoar e ver as áreas que estão com calamidade naquele país. Já é o segundo fenômeno natural que causa transtorno e a Força Aérea Brasileira, o país, o Brasil, sempre procura ajudar na melhor maneira possível. E agora há pouco, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que, além do envio de mantimentos para o Haiti, o governo brasileiro também vai doar, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, 250 mil dólares ao Programa Mundial de Alimentos. A ideia é que esses recursos ajudem na aquisição e distribuição imediata de comida e itens de primeira necessidade nas regiões afetadas. À meia-noite, de sábado para domingo, os relógios devem ser adiantados em uma hora. É o início do horário de verão. Nos últimos dez anos, a medida possibilitou uma redução média de 4,5% na demanda por energia nos horários de pico. Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar esportes? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16 de outubro, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias de novo horário e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a aprovação chega a 80%. Eu acho que o dia fica mais longo. A gente acaba aproveitando a parte do final da tarde. São pouco mais de seis horas da tarde e o sol já se pôs. Com a proximidade do verão, os dias estão ficando mais longos. E com o novo horário, o país vai economizar energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, essa economia pode chegar a 147 milhões de reais. É como se a cidade de Brasília, que tem 2,8 milhões de habitantes, ficasse sem consumir energia elétrica durante 30 dias. Essa economia, apesar de percentualmente ser praticamente a mesma, do ponto de vista de valor de energia, quantidade de energia, cada ano ela aumenta. E o repórter NBR fica por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa sexta-feira para você, um bom fim de semana e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.